Eu vou aprender e vou ser feliz no Planeta Gil e Cris É... Tava aqui, ó, empolgado. Bom, esse é o nosso Planeta Musical e agora sim eu quero convidar você pra assistir, ouvir e aprender a música do nosso Clipe da Semana. O amor de Jesus é melhor que as tristezas, é melhor, bem melhor. O amor de Jesus é melhor que o rancor, é melhor, bem melhor. Se você quiser mais amigos ter, é só abrir um sorriso que eles vão aparecer. Porque um sorriso só transmite o bem, traz alegria e paz ao coração. O amor de Jesus é melhor que as tristezas, é melhor, bem melhor. O amor de Jesus é melhor que o rancor, é melhor, bem melhor. Para ter amigos, temos que ser um e levar Jesus em nossos corações. Sempre companheiros, é nosso ideal, juntos caminhamos, do amor de Jesus. O amor de Jesus é melhor que as tristezas, é melhor, bem melhor. O amor de Jesus é melhor que as tristezas, é melhor, bem melhor. Fumaça, que cara mais feia! É, nem a única que eu tenho, Pedrinho. Que rancor, hein? Ah, Pedrinho, tudo que eu faço dá errado. Ah, Tia Cris, fala com fumaça. Fumacinha, sabe qual é o melhor remédio para tudo isso? Não. Então escute. Escutar o quê? A música fumaça. Que música? A nossa música. O amor de Jesus é melhor que as tristezas, é melhor, bem melhor. O amor de Jesus é melhor que as tristezas, é melhor, bem melhor. O amor de Jesus é melhor que as tristezas, é melhor, bem melhor. E aí, gostou dessa musiquinha que você acabou de ouvir aqui em nosso planeta? Planeta Musical, o clipe da semana sensacional. Ah, você também tem uma música, um clipe que você quer ouvir aqui em nosso planeta musical? É fácil, é simples. Peça ajuda para o papai, para a mamãe, ou para algum responsável. Aí você manda nesse endereço que está aparecendo aqui. Vai ser legal, né? Já imaginou o seu clipe aparecendo aqui e a gente dançando juntos? Cê, tá esperando, hein? Alô? Hã? É a Lhama que chama? Hã? Alô? É a Lhama que chama? Hã? Hã? Olá, bem-vindos ao quadro mais legal e educativo e inchamento da TV Mundial e suas redondezas. O Mundo das Palavras. Mais palmas, mais palmas, por favor. Isso, mais palmas, mais palmas, mais palmas. Bom, eu sou o Tom e estou sempre no Tom Certo. Essa foi boa, não foi? Hã? Foi boa, né? Eu sou o Tom no Tom Certo. Aquela galera... Ah, bom, deixa pra lá. É, ó. Hoje vou ensinar pra vocês uma palavra muito quente. Olha só. Chama, chama de fogo. Chama? Chama de fogo. Tipo, o prédio tá em chamas. Chama significa pegando fogo. Chama alguma coisa que tá pegando fogo. Eu vou chamar uma amiga. Eu chamei o... Eu chamei o enjo para brincar ontem. Saquei! Chama e chama. Chama e chama. A chama que me chama pode me queimar. Então vou deixá-la chamar. Ah, a chama de chama. Deixa chamar. Não quero queimar. Olá, tudo bem com você? Eu sou o agenor, mais conhecido como vovô. É, todos me chamam de vovô e eu acho isso incrível. Mas, mais incrível mesmo, é contar histórias. E criança que gosta de ouvir histórias é mais esperta e criativa. Sim! Bom, os meninos cresceram. Isaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Sim, um bom caçador. Jacó, pelo contrário. Era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Isaac amava mais Isaú porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Sim. Um dia, quando Jacó estava cozinhando ensopado, Isaú chegou do campo, muito cansado, e foi dizendo. Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso, puseram o nome de Isaú de Edom. Jacó respondeu. Sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Isaú disse. Está bem, eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Nada a ver, nem quero mesmo. Então jure primeiro, disse Jacó. Isaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí, Jacó, presta atenção, hein? Jacó lhe deu o pão e o ensopado. Quando Isaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho, a herança. Eu acho essa história incrível. Mas alguma coisa pior vai acontecer. Eu não sei o que é. Mas na próxima história eu conto para você, tá bom? Então por hoje é só. Que Deus te abençoe e até a próxima. Agora eu fiquei muito curioso. O que será que vai acontecer na próxima história, hein? Será que eles vão brigar? Brigar? Brigar não é legal, hein, gente? Brigar é coisa feia. Sem brigas. É. Estou de olho. Infelizmente, não será possível viver num planeta em que a inveja domina. Ah, você tem razão, Cris. Sendo assim, por favor, reprograme a rota e vamos em busca do nosso planeta ideal. Deixa comigo, reprogramando rota. Aprode aquele botão ali, por gentileza. E lembre-se, nós amamos você. Mas mais do que nós, Jesus!